Olá, olá você do outro lado do rádio, você que nos acompanha através do bom e velho rádio convencional, você que já está aí no nosso site ondawestfm.com.br para assistir, pois é, está no ar mais um programa Mulheres e hoje eu, Simoni Oliveira, vou apresentar este programa trazendo uma convidada para lá de especial que vai trazer muitas dicas, vai ser um momento muito bacana, viu? Quero te desejar um ótimo dia de sábado, essa manhã abençoada por Deus, né? Mais um fim de semana, nós estamos aí a 13 dias do término do ano, seja muito bem-vindo, você que está nos acompanhando aí, também através do nosso app, em casa, no trabalho, no trânsito, na estrada, aonde quer que você esteja. Bom, aqui na cidade de Carinho, 21 graus neste momento e olha, eu já vou liberar aqui o 37998661003, esse é o número para contato via WhatsApp, tá bom, gente? Ao longo do programa, você que está nos acompanhando, você pode enviar a sua mensagem para a nossa convidada, suas perguntas, suas dúvidas, tá? E na medida do possível, ela vai responder a todo mundo e aquelas perguntas que não tivemos tempo hoje, né? De serem respondidas, eu faço questão de enviar para ela e ela vai responder e depois eu envio para cada ouvinte a resposta. Programa Mulheres deste sábado, 18 de dezembro, e aqui comigo ela, a fonoaudióloga Kelma Costa. Bom dia, Kelma! Bom dia, Simoni! Bom dia, ouvintes da 100,3! Muito bem-vinda ao nosso estúdio. Em primeiríssimo lugar, eu quero te agradecer a sua disponibilidade, a sua gentileza em ter aceitado o meu convite. Não te tubeou em nenhum momento e eu vi seus olhinhos brilhando quando eu comentei que eu gostaria que você fosse a minha primeira convidada, né? Porque o programa Mulheres estreou há alguns dias, mas é a primeira vez que eu tenho a honra de apresentá-lo, né? Então, eu escolhi você para ser a primeira das minhas muitas convidadas neste programa aqui. A gente fala programa Mulheres, mas na verdade a gente quer que ele seja direcionado, né? A todos os gêneros e que ele venha como um programa aí compacto, mas de autoajuda, não é? Para as pessoas se cuidarem, se amarem e se inspirarem nos profissionais que virão aqui. Então, eu quero muito te agradecer essa disponibilidade. E eu que agradeço, Simoni, a honra de estar aqui com você. É um prazer, tá? É um prazer. Que bom, que bom. E tomara que seja aí esses minutos que nós passaremos juntas de muito crescimento para nós e para quem estiver lá do outro lado. Com certeza, se Deus quiser, será. É isso aí. Esse é o programa Mulheres. Aqui comigo a fonodióloga, que é uma costa. Ela é piuiense, gente, caçula de quatro irmãos. Ela tem 30 anos de profissão. Ela é pós-graduada em motrici... Pouquinho? Pouquinho, só 30 anos. Só 30 anos, né? Que é uma bacana. Já caminhou bastante, né? Bastante. E quanto mais a gente caminha, mais a gente entende que a gente não sabe nada, né? Mais a gente entende que a gente tem muito que aprender. Aprender. A vida é uma escola linda. A vida é uma aprendizagem, né? Eterna, né? Eterna. Que bacana. Mas você é uma profissional incrível, né? E eu tenho certeza que você ensina mais do que aprende. Ah, muito obrigada. Mas aprendo muito também. A gente aprende muito. A gente aprende muito com os pacientes da gente. A gente aprende muito com as pessoas que a gente atende. Ele sempre dá uma lição para a gente. Uma lição de vida, de otimismo, de tudo. Então, assim, é muito bacana, né? Muito bacana. A Kelma, gente, ela é pós-graduada em motricidade ourofacial e pós-graduada em estudos da audição com aprimoramento em disfagia. Me corrija aqui se eu errei. É pós-graduanda ou graduada? Pós-graduanda. Ah, então falei correto. Ótimo. Ela atende na Clínica São Rafael, né, Kelma? E trabalha também na Prefeitura Municipal de Piuí. Há quantos anos a prefeitura? Desde 2005. Desde 2005. Que bacana. Desde que eu retornei de Franca, eu estou na prefeitura. Show de bola. E olha, vamos para o contato da Kelma aqui. É o 3799651294. Eu vou repetir. 3799651294 para atendimentos presenciais e virtuais. E o Insta da Kelma para quem quiser seguir e obter muitas informações. Ela está sempre postando, né, sobre as especialidades, tudo que ela faz e atende, né? É kelmacosta.fono de fonoaudióloga, não é? Isso, isso. Então, segue ela lá. Então, seja muito bem-vinda. Muito obrigada, Simoni. Só vou... Um detalhe. Eu também atendo a Unimed. Ah, Unimed. Olha só, você que está interessado, né? Tá, eu atendo a Unimed, Prefeitura. Pois é, isso é muito bacana. E presencial ou não. Até porque, assim, a gente não sabe como é que estão as condições psicológicas e físicas de muitas pessoas, né? Então, você não vê problema em atender virtual. Não, de forma nenhuma, não. Então, já deixa aí, já deixei seu contato, tá? Então, envie sua pergunta para a Kelma, 37998661013. Enquanto os ouvintes não fazem as perguntas, vou eu sabatinar. Isso, vamos lá. Tá preparada para ser sabatinada aqui? Ó, a gente tem que estar sempre preparado, né? Mas vamos lá, Simoni. Mas vai ser com carinho. Ah, com certeza. Porque você é muito especial, né, Simoni? Muito obrigada. É, Simoni. A recíproca é verdadeira, tá? Ah, obrigadinha. Kelma, conta para mim, para todos que estão nos ouvindo, o que levou você a se especializar nessa área de atuação e conhecimento? De... Você diz fonoaudiologia. Fonoaudiologia. Olha, eu sempre falo assim que a fonoaudiologia me escolheu, tá? A fonoaudiologia me escolheu. Porque eu desde criança, Simoni, eu desde criança, eu sempre gostava de estar. Eu via crianças, né, às vezes falando incorreto, eu gostava de corrigir. Eu sempre fui muito comunicativa, tá, né? Isso é meu. Então, eu fui buscar, eu queria uma profissão que correspondesse aos meus anseios, aquilo que eu, né... Aquilo que estava dentro de você, falando muito alto, né? Aí a fonoaudiologia me encontrou. Que coisa linda. E foi ótimo, excelente. Porque eu amo a fonoaudiologia, eu amo, é uma profissão, assim, que reciclificou a minha vida, que mudou a minha vida. Como ser humano e profissional. Como ser humano, como profissional. Então, cresci muito, né? Porque eu sempre falo, assim, que o médico, ele salva vidas. A fonoaudiologia, ela dá qualidade de vida. Pra que a pessoa tenha mais vida ainda. Pra que a pessoa tenha mais vida ainda. Que lindo. Então, assim, a fonoaudiologia, ela traz... Só te dar um exemplo. Quando você é uma pessoa que está com dificuldade de alimentar, violar, ou seja, né, pela boca, você vai lá e reabilita esse paciente. Você devolve, né, a esse paciente. A possibilidade, né? Então, assim, são coisas que, sabe... E muita gente não sabe, né? Muita gente não sabe. A mesma coisa de audição, né? Às vezes, o paciente está ali, a pessoa não está ouvindo. Você quer, então, quer dizer, são experiências maravilhosas. A gente poder dar uma qualidade de vida ao outro, né? Sem dúvida, sem dúvida. Em que áreas a fonoaudiologia atua? Olha, a fonoaudiologia, ela tem 14 áreas de especialização. É muito extensa, hein? Muita coisa. A gente não tem noção. Muita não, não tem. Ó, audiologia, linguagem, motricidade, orofacial, né? Que é a minha especialidade. Saúde coletiva, voz, desfagia. Então, todas essas especialidades, elas são regulamentadas. Elas são regulamentadas. Ou seja, o fonoaudiólogo, ele pode atender, né? Pode, pode, pode. Essas necessidades, né? Exatamente. Ele tem autorização para isso. O concurso... Desculpa, Simani. Não, imagina. Não, mas é isso mesmo. Fonoaudiologia educacional, gerontologia, né? Que é a fonoaudiologia para idosos. A fonoaudiologia neurofuncional, tem o que? A fonoaudiologia do trabalho, tá? Então, são muitas áreas. É muito extensa, né? A neurofisicologia, fluência, perícia fonoaudiológica. Então, assim, a gente tem N especialidades. E muita gente não faz ideia, né? São 14 áreas que a fonoaudiologia atua. Que bacana. O que é a fonoaudiologia? Trazendo aí mais para a linguagem dos leigos, né? E como ela se aplica na vida das pessoas e principalmente na vida das crianças, né? Olha... Para aquela mamãe, para o papai que está nos ouvindo agora. Isso. A fonoaudiologia, gente, eu falar de fonoaudiologar é tudo que eu gosto, né? É tudo que eu prezo. Porque falar de fonoaudiologia, para mim, assim, me encanta, né? É uma questão, assim, que eu falo com o maior prazer. A fonoaudiologia, ela é uma ciência, né? Que ela estuda, né? Comunicação humana, os distúrbios da fala, de audição, de linguagem. Então, ela atua, né? Nessa área da comunicação. E também, né? Em todas essas áreas que eu acabei de falar para vocês, tá? Que interessante. Então, assim, é uma área que eu... Uma fonoaudiologia, eu falo que ela é desde o nascimento até o envelhecimento. Que bacana. E a fonoaudiologia é para todos os momentos da vida, né? Sem dúvida. Como eu falei agora, né? Do papai, da mamãe que está nos ouvindo. E como esse papai, como essa mamãe, como eles podem saber se o filho, ele tem alguma alteração na fala? Quando é que isso pode gerar uma preocupação? Eu vou falar até da minha experiência. Eu passei isso com o meu filho lá, quando o bebê, né? É aquela troca, igual o Cebolinha, né? O R pelo L. O R pelo L. E aí, qualquer mãe, né? Assim como eu, fica louca. Ai, meu Deus, será que meu filho tem um problema? Procurei o mofono e ela me tranquilizou. Ela me deu, ela deu a ele um prazo, né? Para que ele corrigisse naturalmente, sem necessidade de uma intervenção profissional. E isso aconteceu, né? Mas quando é que o pai, a mãe, ele pode, ele deve ficar preocupado? E sabendo aí que o filho tem alguma alteração na fala e que, de fato, ele tem que procurar um profissional? Bom, Simone, é o seguinte, a criança, quando nasce, a gente já tem os testes que são feitos, né? É o que a gente chama o teste da orelhinha. Assim como tem o do pezinho. Isso, do pezinho, do olhinho. Hoje já temos o teste da linguinha, né? Então, esses testes, eles já detectam que se tem alguma questão ali, probabilidade de ter alguma questão ali para a criança. Agora, a preocupação é o seguinte, a criança, se ela está demorando a falar, como que está o entendimento dessa criança. Porque isso varia de criança para criança, essa questão do desenvolvimento da fala. O que a gente coloca é uma questão geral. Tipo, até um ano a sua criança não está falando, não está comunicando. Até dois anos não está compondo frases curtas, né? Aí você deve realmente se preocupar. Um ano. É. Então, 12 meses de vida, a criança não se expressa, é linguagem verbal, né? Aí você aconselha a procurar uma profissional. Por quê? Por volta de nove meses, por aí a criança já começa seus bobos cílios, né? Sim. Mamã, papá. Nós que somos mães, né? A gente sabe, né? Tem essa experiência. Sim. Então, e esse testinho, que é o teste da orelhinha, ele vai nos falar se essa criança tem ou não uma dificuldade auditiva. Porque a dificuldade auditiva, ela vai o quê? Atrasar a fala dessa criança. Tá tudo associado, né? Tudo associado. Porque a gente aprende o que a gente ouve. Ouve. Tá? Com certeza. Então, isso já dá um norte, né? Pra saber, por isso que é feito o teste da orelhinha, pra saber se tá tudo bem. Muito bacana, muito bacana as suas explicações aí. Quais são os cuidados principais que os pais devem ter em relação à fala do filho, já nos primeiros meses de vida? Quais os conselhos que você dá a este papai, a este mamãe, principalmente os pais de primeira viagem, né? Olha, estimulação é fundamental. Você conversar com o teu filho, mas olhando pra ele, conversar, deixar ele explorar o ambiente, dialogar, ouvir. Isso é importante, por quê? O que ele ouve, ele vai aprender. E daí ele vai desenvolver a fala, né? Contar histórias, conversar com essa criança. Quer dizer, desde o bebezinho, brincar. Aqueles, que eu acho que toda mãe faz, né? Que é o quê? A vibração dos lábios, olha o barulho do caminhãozinho. Olha o cavalinho, o sonzinho. Os sons dos animais, por exemplo. Entendeu? Isso, tá? As onomatopéias, o gato miau, o cachorro au au. Então, você já vai estimulando a criança. Tanto a audição quanto a fala, tá? Porque a criança, e não deixar ela isolada, né? Ela participar do ambiente, ela ter esse contato. Isso é fundamental. Isso é fundamental, esse período de essa estimulação. Porque a tendência, às vezes, porque se trata de um bebê, né? Às vezes, nunca, não falar com ele. E quando fala, é daquele jeito assim, o nenenzinho, né? Daquela coisa, não se expressa, né? Bem lembrado, Simone. Da forma correta, né? Bem lembrado. E tudo no diminutivo, nenenzinho, bebezinho, bonitinho. Olha, eu falo que o diminutivo, o diminutivo, Simone, olha, ele vai acontecer. Ele vai acontecer. Não adianta você dizer que não vai. Às vezes, a gente está com um filho adulto e fala, olha, cadê o bebê da mamãe? Sim. Não adianta, isso é coisa de mãe, né? É coisa afetiva. Agora, o que não pode acontecer é isso ser uma rotina, né? Que interessante. Chegar para a criança, olha, meu bebezinho, o rapazinho vai lavar o pezinho, a mãozinha. Tá, por quê? Porque aí você está, o quê? Olhando para essa criança como um eterno bebezinho. E ela vai assimilar isso. Porque a criança corresponde àquilo que a gente está solicitando dela, né? Sem dúvida. Então, quer dizer, isso daí vai o quê? Infantilizar a criança. E atrapalhar também, né? Atrapalhar, né? E às vezes, quando a criança, por exemplo, ela emite uma palavra incorreta, você deve devolver a palavra correta para essa criança, tá? E muitas vezes, porque é engraçadinho, não é? Vamos falar a verdade. Muito. A criança, né? Ela fala errado. Ai, que bonitinho. Às vezes, determinadas palavras. Mas a gente não deve reforçar. Porque se você reforça, se você acha bonitinho, se você ri, a criança pensa, eu estou agradando. Então, eu vou continuar. Eu vou persistir. Eu vou persistir. Então, assim, é muito bacana. Eu vou até te dar um exemplo, né? Por favor. Posso dar esse exemplo? Eu não vou falar o nome, né? Do cliente, nem nada. Mas uma criança, né? Ela tem o quê? Eu acho que mais ou menos seis anos. Ela chegou para mim e falou, tia, eu não quero aprender a falar certo. Eu falei, mas por quê? Porque é muito difícil. É mais fácil falar errado, tia. Então, assim, isso são falas de criança e tudo. Mas por quê? Porque realmente, para você colocar um fonema, para você estar ali trabalhando, você tem que trabalhar N coisas anteriores até você chegar nessa colocação de fonema. E a criança não entende. Então, por isso que tem que ser um trabalho lúdico, né? Um trabalho lúdico. E desde os primeiros meses de vida da criança. E isso tem que ser uma coisa prazerosa. Mas de volta aqui, programa Mulheres, neste sábado, dia 18. Restinho de ano, quase. Estamos aí há 13 dias de fecharmos, né? Um ano que vem aí, né? Já de dois anos, né? Um ano de muitas lutas emocionais e físicas, né? Essa pandemia, o nome já diz. Ela não preparou ninguém, né? Ninguém estava preparado para isso. E com certeza, ela deixou aí efeitos colaterais, talvez até devastadores, né? Exatamente. E sobre isso mesmo que eu quero falar com você, Kelma. O que você nos conta sobre os efeitos da Covid-19 e do isolamento social na saúde fonoaudiológica da população? Porque teve, né? Teve, teve. Olha, pacientes que foram para os hospitais, o pessoal que, infelizmente, tiveram a má sorte de uma intubação, de um agravamento e, consequentemente, uma alimentação via sonda. Então, tudo isso acarreta o quê? Esse peso dessa intubação. Ela pode o quê? Prejudicar a prega vocal, tá? Então, aí entra a questão da fono, a questão da extubação e a fonoavariar, a questão da alimentação, do retorno, né? A alimentação via oral. Então, aí é o papel da fonoaudióloga que está aí, está ajudando. Porque muito foi se falado a respeito da fisioterapia. Fisioterapia. Mas a fonoaudiologia, ela também, ela tem que atuar em conjunto ali, para trazer mais qualidade de vida e a saúde de volta para esse paciente. Exatamente. Porque a fisioterapia, ela vai o quê? A fisioterapia respiratória. Porque a maior parte, né, dos pacientes que tiveram Covid, eles estão com problema respiratório. Aí, a fisioterapia respiratória também ajuda e trabalha nessa questão. Aí você entra na história desse paciente. Entra a questão do paciente. Inclusive, atento pacientes, né, pós-Covid, com dificuldades de voz, né? Porque ficaram, né, entubados. E aí são as sequelas que, infelizmente, Simone, elas acabam acontecendo. Sim. E tem outra situação, o isolamento. Por exemplo, crianças, né, que ficaram isoladas, que não puderam, né, ir às aulas, né, no momento. Depois foi liberado, né, o semipresencial e tudo. Mas, às vezes, muitas mães, né, inseguras, né, e a gente não tira também a razão, né, Simone? Até questão de tempo também, né? Isso, né, de tempo da pessoa processar. Sim. Então, essas crianças, né, que ficaram isoladas, né, sem esse contato do brincar com outras crianças, elas acabam, o quê? Ficando também, né, ali aquém, né, de setas da aprendizagem. As meninas, as professoras são excelentes, desenvolveram um trabalho, assim, maravilhoso, que eu falo que eu parabenizo, tá, a Secretaria de Educação, os professores municipais fizeram um trabalho maravilhoso, tá, diante dessa pandemia, conseguiram superar, né, essa situação. Todas as barreiras, né? Todas as barreiras, e foi, assim, maravilhoso. Eu realmente, eu parabenizo, porque o esforço e, assim, a capacidade que elas tiveram mesmo de dar uma... Mas houve mesmo, um atraso... Uma retomada aí, sabe, né, nessa questão. Sim. Mas, infelizmente... Houve um atraso pedagógico, né? Houve. A gente sabe, né, que infelizmente aconteceu por quê? Devido a isso, esse isolamento, e não ter, né, uma aula presencial, muitas vezes, uma aula online, a criança não adere, né, tem mais dificuldade. Mas, assim, o esforço dos professores foi, assim, maravilhoso e, infelizmente, acaba atingindo, né, Simone? Com certeza. Não é uma coisa que a gente fica ali. Mas, graças a Deus, nós temos aqui, né, uma fonoaudióloga como você e como tantos outros, né, pra atender todos esses tipos de casos e pra trazer um pouco mais de conforto pra essas famílias. Aqui comigo, no programa Mulheres, deste sábado, a fonoaudióloga Kelma Costa. Eu vou passar novamente o contato da Kelma pra você, 379-9965-1294. E se você quiser acompanhar o trabalho dela lá no Insta, kelmacosta, kelmacosta.fono. E dando sequência ao programa Mulheres, agora vamos passar aí pra mais um questionamento. Deixa eu te perguntar, as alterações de fala, Kelma, voz e de deglutição, que é a passagem do alimento da boca até o estômago, podem ocorrer por diversas causas. De que maneira você pode ajudar nesse sentido? Pra quem tem, pra quem já enfrenta algum tipo de problema nesse sentido. Olha, as alterações de fala, tudo fonoterapia, né? A fono tá ali, tá ali presente. É a fonoterapia com alteração de fala, a gente trabalha, né? Recolocando, colocando os fonemas que não estão adquiridos, por exemplo, em criança, ou aquele que tá alterado, né? Em adultos. Então a gente faz esse trabalho. A questão da deglutição, a gente faz o quê? Uma reabilitação, né? Uma reabilitação. Porque geralmente, às vezes, quem tem problema de deglutição são mais pacientes neurológicos, né? Pacientes que tiveram AVC, né? Parkinson, Alzheimer. Então tendem a desenvolver, né? Um problema de deglutição. E aí a fonoaudióloga entra, né? Aí pra fazer essa reabilitação, pra fazer o desmame, né? De sonda, que geralmente os pacientes ficam em uso. E a gente faz esse desmame e reabilita o paciente a comer via oral novamente, né? Quem enfrenta problema de refluxo, gastrite, também pode, se não fizer o tratamento correto, enfrentar problemas? Sim, sim. Nesse sentido? Aí vai entrar o quê? Quem tem um refluxo, o que que acontece? O suco gástrico, ele volta. E aí ele vai o quê? Ele vai banhar as pregas vocais, tá? Então daí você pode ter, né? Um problema vocal devido a um refluxo, tá? E o refluxo também, dentro da medicina, ele vai causar o quê? Um esofagite, porque ele vai queimando, ele vai irritando o seu esôfago. Ou seja, qualquer sinal, é sempre bom procurar um profissional, né? Isso, procurar um profissional. Que bacana. Conta pra nós, mais um pouquinho, quais são os principais objetivos do tratamento com um fonoaudiólogo? Olha, é a reeducação e a reabilitação. Aprender. É, isso. A corrigir também. A corrigir, né? A reeducar, desde uma respiração oral, né? Como a gente falou anteriormente, né? Falou agora, de uma deglutição, de uma alteração de fala. Então, é essa correção que a gente faz. E essa reabilitação. Agora, a fonoaudiologia, ela entra lá desde o aleitamento materno, né? Que é importantíssimo. Muitas vezes, por exemplo, uma mãe, ela não consegue amamentar o filho. Ela acha que o problema é dela, ai, é o bico do meu seio. E muitas vezes não é isso. Ela tem o leite ali para oferecer e a criança não consegue fazer a pega. Por quê? Devido ao freio lingual dela, que precisa ali de um piquezinho. Vamos falar no popular, para que as pessoas entendam. E a partir daí, é uma coisa muito simples. A criança já faz essa pega e ela já mama normalmente. Então, por isso que tem, né? Um tempo, foi criado por uma fonoaudióloga o teste da linguinha, tá? E já foi regulamentado e tudo. Então, tem vários hospitais, já que já tem a fono, né? Que tem fonoaudiólogos hospitalares especializados, que já fazem essa avaliação. E, consequentemente, ali dá uma aliviada nessa mãe. Por quê? Porque, às vezes, a mãe, a gente quer amamentar. Você tem um filho, você quer amamentar o seu filho. É um complemento ali, né? Eu posso. E a amamentação, ela é super importante, Simone. Ela vai desenvolver toda essa questão oral da criança. Ela desenvolve. Então, isso é fundamental, né? Posteriormente. Então, tão importante quanto a presença de um pediatra ali, também, de um fonoaudiólogo, quando houver necessidade, né? Isso, né? Porque o pediatra varia, ele chama, geralmente, nasce, né? A fono varia, né? A criança. E aí, encaminha para aquilo que tem que ser feito, que a gente chama de frenotomia, né? Muito interessante. Esse pique aí, esse piquezinho aí, né? Conhecido, né? Para ajustar tudo, né? Para ajustar. Para que essa criança tenha uma qualidade de vida. E tem aí, assim, e a amamentação é fundamental, né? Sem dúvida. É o vínculo da mãe com o filho, a questão afetiva, a questão de desenvolvimento mesmo, né? Emocional, né? De tudo, né? Então, eu falo que a leitamento materno é fundamental. É um contato que nada paga, né? É um contato, assim, que é marcante na vida da criança, né? Sim, a gente não pode, nós mulheres, não devemos abrir mão. Salvo, claro, aqueles casos, né? Que a gente deve respeitar, onde há algum problema ali de saúde dessa mãe, né? E a gente tem que respeitar. Mas é sempre bom insistir, né? Sempre, sempre bom insistir. Até para a saúde da detição da criança, está tudo relacionado, né? Tudo, de tudo, tudo. Que show de bola. Então, se, por exemplo, a mãe está com dificuldade, é buscar um profissional. Buscar por quê? Porque as orientações simples podem resolver um problema que, de repente, a mãe, por desconhecimento, acha que é um grande problema e não é. Sem dúvida. Muito importante. Belíssima, belíssima essa dica, tudo que você está trazendo para nós. Agora, vamos partir para o lado de cá, né? Eu e os meus muitos colegas de profissão, aí eu já não falo somente, né? Dos meus colegas de profissão aqui da Ondoeste, mas de todos os meus colegas da comunicação que estão nos ouvindo neste momento. Kelma Costa, quais são os cuidados com a voz que todos nós devemos ter, especialmente, eu falo todos porque todo mundo deve cuidar realmente, né? Mas, especialmente, nós profissionais do rádio, os profissionais da TV, professores, profissionais de telemarketing, né? Que trabalham muito mais com a voz. Quais são esses cuidados aí? Eu sei que são muitos, mas você vai trazer para a gente aí aqueles prioritários, né? Isso, eu vou sustentar, né? Porque, olha... Depois a gente marca um horário com você. Isso, pode marcar. Porque falar de fonoaudiologia, pode ficar comigo o dia inteiro que eu falo com o maior prazer, né? Adoro fonoaudiologar, viu, Simone? Que bom, nota-se, viu? Nota-se. Mas os cuidados, gente, é assim, é não tomar água gelada, não ter abusos vocais, tá? Não gritar, não falar alto, tá? Se hidratar, né? E ter uma boa noite de sono, né? Então, a saúde, em geral, ela vai refletir na tua voz. Então, vou te interromper um pouquinho. Então, o gelo, ele faz mal, porque a gente acha até que é mito às vezes, né? Você nunca sabe o que é mito e o que é verdade. Então, o gelo, ele faz mal para a voz? Faz. Olha, tem muitos profissionais que estão estudando sobre isso. Porque o que a gente fala quando do gelo é o choque térmico, né? A sua prega vocal está ali, é todo vapor, falante. De repente, você joga uma coisa gelada e tem aquele choque, tá? Mas muitos estudiosos, profissionais, questionam isso. Por quê? E esse choque térmico, dois extremos, muito quente, muito frio, tá? Entra em contato, né? Agora, tem pessoas que têm mais sensibilidade. Tem muito mais. Se tá ali quem joga uma coisa gelada, o corpo já sente. Pessoas que têm alergias, né? Os ítios da vida, né? São muitos. Os ítios, são muitos. Então, assim, cada caso é cada caso, tá? Então, agora, a gente deve evitar. Deve evitar essa mudança brusca de temperatura. Porque a gente não sabe como que o corpo dali vai estar reagindo, né? Olha só, você falou de temperatura, aí me veio logo a cabeça o ar-condicionado. Também com os cuidados com a voz. Ar-condicionado no 15, Kelma. Quais os males oferecidos através da má utilização desse equipamento que vem pra trazer conforto? Mas existe aí uma verdade nisso? Tem, tem sim. O que que acontece? Tem pessoas que eu brinco assim, que é igual pinguim, né? Adoram o gelinho e ficar bem gelado, né? E o ar-condicionado, ele deve ser usado pra climatizar o ambiente, tá? Agora, tem pessoas que chegam no ar-condicionado, adoram, né? Aquele gelinho, aquela coisa. Eu falo que são os pinguizinhos, né? Da vida. Mas a gente deve... Pra vós, isso pode ser nocivo. Deve evitar, por quê? Porque o ar-condicionado, Simone, ele vai ressecar a mucosa, tá? Do trato vocal. Nossas pregas vocais, elas são cobertas de mucosa. Vai estar ressecando. Então, vai estar dificultando a emissão dessa vaga, dessa voz, tá? Então, aí você já vai perceber uma voz mais garradinha, né? Que já tá, às vezes, uma coceirinha na garganta, né? Tem pessoas que só de entrar em contato com o ar-condicionado, ela já sente, tem as mudanças. E outra coisa, o ar-condicionado, ele tem que estar bem limpinho. Porque assim, ele vai emitir, né? Aquela poeirinha, a gente vai acabar... Respirando, levando... E a mesma coisa quando o ar-condicionado acumula água. Então, ali vai o quê? Fungos e tudo. E a gente vai acabar... Ficando doentes, né? E tá todo mundo ali no mesmo ambiente. Então, tá tudo... Tá tudo interligado agora. O ar-condicionado não é um vilão, né? Você tem que saber usar. Usar. Como tudo nessa vida, né? Como tudo nessa vida. Bem usado, nada faz mal. De repente, nada. Você tá com o ar-condicionado, mas ela, de repente, desliga, abre a janela. Toma o ar, retoma. Depois, você liga o ar-condicionado de novo. Em off, você me deu uma dica importante, que é sempre hidratar, né? Eu tô sempre com a garrafa com água. E umidificador junto com a importância, né? Umidificador, isso, Simone. Bem lembrado, tá vendo? É, sim, Simone. Eu tô me saindo uma boa aluna. Ah, demais. Vou tirar nota 5. Nada, eu te dou nota 10, Simone. É isso mesmo, Simone. Bem lembrado. Então, pessoas que você vai usar o ar-condicionado direto, é importantíssimo você colocar, você ter um umidificador. Por quê? Porque o ar-condicionado, ele tira a umidade do ar. Então, o ar fica mais seco. E resseca tudo, né? Resseca tudo. Resseca a garganta, resseca tudo. Enquanto ela se prepara já pra próxima pergunta, eu quero agradecer muitíssimo a sua audiência, viu? Você que está aí do outro lado, pelo rádio convencional, acompanhando a gente pelo 100,3 FM. Você que me acompanha através do nosso app. Você que está aí do outro lado, assistindo a gente pelo site ondoestfm.com.br e em nossas plataformas digitais. Um bom dia, um ótimo sábado pra você. E nós estamos com essa profissional maravilhosa aqui, recebendo ela no nosso estúdio panorâmico da Onda Oeste, trazendo tanto ensinamento pra nós. Que bacana. Ainda com os cuidados, com a voz, né? Eu e os meus muitos colegas temos sempre muitas dúvidas. Quais são, Kelma, as principais causas da rouquidão? E como a gente pode fazer aí pra evitar? Olha, o falar alto. Esse, o não cuidar, porque eu estou resfriada. E eu começo a usar minha voz em demasia. E esse abuso vocal, tá? De repente, eu vou no estádio. Ah, eu vou torcer. O galo ganhou aí, né? O povo tá maior torcida, né? Comemorando. Comemorando. Vamos gritar, vamos comemorar. Mas isso causa um impacto muito grande na prega vocal. Esse grito, esse abuso vocal, falar alto. O competir com eletrodomésticos, tá? De repente, você tá lá com o notificador ligado, você chama alguém e você grita, ó, fulano e tal, tal. Não. Espera ele terminar ali a função dele e depois você fala. Ou então você se aproxima da pessoa pra conversar. Isso é em todas as situações, né? Vale pra TV, vale pro rádio, né? Tem gente que coloca o rádio lá no volume 10 e quer conversar. Exatamente. Atingindo aquele limite. E o natural é forçar. É elevar o volume da voz. Aí você vai. Aí o que que acontece? E vem a rouquidão. Isso. Aí vem por quê? Por isso é abuso. Por forçar mesmo, né? Por essa... E de repente... Você não tem aquele volume compatível e quer levar aí as suas cordas. Aí você vai impactando sua prega vocal. Porque quando você fala alto, você dá um grito, imagina dois carros topando assim de frente. É a prega vocal. Entendeu? Gera um impacto, né? Então gera aquele impacto. Então você vai... Então tem várias causas também. Você tá resfriada. Você vai usar a sua voz em demasia, tá? Você fala muito e não tem o repouso vocal. Não tem um preparo vocal antes e o depois. Um aquecimento vocal. Então tem várias causas que causam a rouquidão. E geralmente quando você tá rouca, a tendência é o quê? É o que você disse. É você falar mais alto pra que a pessoa te entenda. Aí cada vez mais você fica rouco. Olha só. O que é uma... Eu sou muito adepta a tratamentos naturais, fitoterápicos e afins, né? Sim. E eu sempre que... Coisas de simonir. Coisas de simonir, né? Mas é lógico, né? Que nós temos aí a medicina. Ela atende em todos os aspectos, né? E favorece muito a todos nós. Mas enfim. Eu tava com uma crise de faringite que ia e vinha. E eu não conseguia sanar. E eu parti pra tratamentos naturais. E foi aí que eu cheguei até uma profissional que me indicou alguns alimentos que eu deveria evitar. Enquanto eu estivesse em tratamento, né? E aí eu fui ler um pouquinho e eu aprendi aí que nós temos alimentos que nos favorecem. Principalmente nós, profissionais da voz. Sim. Por exemplo, a maçã. Eu descobri que ela é uma distringente maravilhosa. Maravilhosa. Ela limpa sua pra minha boca. Ela vai como um espanador mesmo. Exatamente. Na nossa garganta, por assim dizer. E gengibre, enfim. Mas assim, da mesma forma que nós temos a maçã como a distringente, a água como o nosso aliado. Nós temos alimentos que nós, profissionais da voz, você tem algum alimento que você indica como o alimento que nós deveríamos não cortar, né? Mas assim. Evitar. Evitar. Ou às vezes fazer o uso reduzido. Por exemplo, o café. O café. O café. Café. Olha, eu também sou fã de um cafezinho, Simone. Posso tomar um litro de café que não vai afetar a minha voz? Olha, o que que acontece? O café, a cafeína, ele vai fazer o quê? Vai alterar esse trato vocal, a mucosa também, né? E aí, junto, vem o pigarro. Aí, o que acontece? Essa prega vocal pesa. Ela fica pesada. Então, você pode tomar o seu cafezinho, sim. Tranquilo, como eu tomo o meu, né? E o café também, não faz mal. Só eu adiantando, não faz mal. Só pra voz, como também pra audição. Opa! Então, vamos beber com moderação. Isso. Tá? Por quê? Porque ele aumenta ali aquela mucosa ali do trato vocal. Então, às vezes, você pode ver que, às vezes, você toma um café, você sente que sua prega vocal tá mais pesada. Às vezes, tá mais arranhando a sua garganta. Entendi. É o efeito. E além do café? Existe algum outro, alguma bebida, alimento que a gente deve evitar? Olha, bebidas muito geladas, porque o seu corpo, você não sabe como que ele vai reagir. E tem pessoas que lidam com isso com maior tranquilidade. Bebe, não tem problema nenhum. Tá tudo bem. Mas tem pessoas que não. Então, alimentos muito condimentados, né? Pimenta. Olha, outra coisa que a fona que ama. Eu sou mineira. Eu sou mineira, mas eu amo pimentinha. Eu também. Amo. Tá? Então, são coisas. Só que o chocolate, tá? O leite. Então, quer dizer, esses derivados do leite. Por exemplo, você, antes do uso profissional, né? Você chegar aqui do seu trabalho, você deve evitar esse tipo de alimento. Olha só. Que bacana. Mas, assim, né? Não é você tirar do seu cardápio, né? Mas evitar o saber usar aí, né? Não faz que não vai te prejudicar. É isso. Onda West FM. A sintonia boa do seu rádio, trazendo pra você se informar o programa Mulheres. E hoje, a fonoaudióloga Kelma Costa, mais uma vez, vou deixar o contato da Kelma, que tão gentilmente atendeu ao meu convite, tão prontamente, está aqui com um sorrisão no rosto, você que está assistindo a gente aí pelo site, está vendo um sorriso maravilhoso dessa mulher, né? Que antes de ser uma profissional, ela é mulher, linda, tem uma história de vida bacana que eu conheço pessoalmente, né? Ah, Simone, muito obrigada. Tenho o mesmo prazer de compartilhar aí com você. É o 3799-965-1294. Pra você que, a partir de segunda, vai cuidar melhor da sua voz, vai se tratar um pouquinho melhor, né? Segunda-feira, finalzinho de ano, o que eu vou fazer? Eu vou me amar um pouquinho mais, né? Eu estou aí espalhando amor, desejando amor, mas como é que eu estou comigo mesma? Eu estou me amando? Eu estou me cuidando? Aí surge uma Kelma na vida da gente, né? Que ensina a gente que a vida é feita de detalhes. E a voz, ela é um detalhe maravilhoso na vida das pessoas, que a gente tem que cuidar mesmo. E a gente tem... Oi? A voz é o espelho da alma. A voz é o espelho da alma. Falou uma fonoaudióloga. Que coisa mais linda. Então, 3799-965-1294. No Insta, kelmacosta.fono. Kelma, de volta com o programa Mulheres na reta final. E está sendo tão enriquecido por toda a sua competência, por todas as suas dicas. Ah, muito obrigada. Nós começamos aí falando a respeito dos problemas que podem existir na fala das crianças. Você trouxe muita lucidez aí. E nós falamos também aí dos pacientes de Covid. Enfim, e também dos profissionais da voz. Agora, a gente tem uma... Eu acho que é mais assim a questão, eu acho que de educação, né? Do meio em que a gente está. De achar que, ah, o idoso, quando ele começa a apresentar alguma dificuldade na fala. Ou quando ele deixa até de falar. A gente acha que é normal, né? Ah, já está idoso. É um processo natural. Mas nem sempre é assim. E é sobre isso que eu quero te perguntar. Como que nós podemos cuidar e melhorar a qualidade da voz dos nossos idosos? Olha, uma voz envelhecida, a gente dá o nome de presbifonia, tá? Que é a voz, né? A voz também envelhece. Tem pessoas que não, né? Que você vê, são, às vezes, cantores, né? Aí, já é uma longa data, né? Que canta e tudo, e a voz está ali bacana, né? Da mesma forma. Mas como cuidar? É os mesmos cuidados que a gente deve ter com a voz, né? Da gente mesmo. É o cuidar, é instruir, orientar, né? Ali os cuidados com a voz. E muitas vezes, também, Simone, eu vou abrir um parêntese. Esse idoso, ele, às vezes, ele já está ali com uma deficiência auditiva, tá? Porque o envelhecimento, né? Vem o envelhecimento, que é o que a gente chama, né? Esse envelhecimento auditivo. E está tudo associado, né? Tudo associado, né? Audição, fala, deglutição. Tudo, né? Então, quando ele apresenta a dificuldade, por exemplo, de deglutir os alimentos, pode estar associado, também, à questão vocal? Ele pode estar enfrentando algum problema ali? Ou até a questão de audição, também? Ó, vamos por partes. A questão, por exemplo, da audição. Às vezes, ele perde um pouco de audição, está ouvindo menos. Aí, ele vai falar mais alto. Às vezes, ele não entende. Aquela repetição. Então, tudo isso vai influenciando. E, às vezes, com uma deficiência auditiva, há um isolamento, né? Desse idoso, tá? E, quando você fala, por exemplo, da questão da deglutição, a gente deglute, né? Engole, assim, normalmente. Então, você nem percebe o que é que acontece quando você deglute. A gente não percebe. Então, assim, é fantástico, tá? Se você ver um vídeo, analisar uma deglutição, é fantástica. Quantos músculos que trabalham para que ocorra a deglutição? Prega vocal se fecha, glote fecha. Para quê? Para não ir alimento, para o pulmão, para a traqueia. Tem que, quando vai, que a gente chama de broncoaspiração. Então, é um processo lindo, é maravilhoso. Isso em questão de quê? Passam em segundos. Então, isso é tudo automatizado, tá? Então, esse idoso, ele precisa de todos esses cuidados. Porque, com o próprio envelhecimento, a gente também envelhece. Envelhece musculatura. Já não tem mais aquele tônus que a gente tinha, né? Da juventude, né? Quando a gente tinha uns 20 aninhos, né, Simone? Isso, porque hoje a gente tem uns 5 anos a mais do que isso, né? 5 anos a mais, né, Simone? Isso mesmo. Então, já vem com essa dificuldade. Então, assim, esse cuidar. Então, é... Cuidar um todo. Eu sou totalmente leiga, tá? Você pode me corrigir. Por exemplo, esse idoso, quando ele evita receber algum tipo de alimento, ele pode estar enfrentando algum problema, ele pode estar enfrentando dores. Exatamente. E, às vezes, ele não sabe como falar sobre aquilo. Isso, exatamente. Eles podem ter aquela dificuldade. Então, às vezes, a demência... O problema, ele é mais amplo do que a gente pode imaginar, né? Então, assim, vem, às vezes, com um problema acompanhado de um problema neurológico, de uma insegurança... Para quem cuida. De uma condição... Não conseguir ali, de não ter uma musculatura mais adequada que vai... Então, aí, a fundiólica vai entrar, vai trabalhar... Que interessante. E vai devolver esse prazer dessa alimentação novamente. Mas, quais são, assim, as suas principais dicas para quem tem um idoso em casa que está enfrentando um problema parecido com isso que a gente mencionou? Lembrando aqui, gente, que uma avaliação deve ser feita por um profissional, né, Kelma? Exatamente. A gente fala assim, ah, vou jogar lá no Google, mas não é bem assim, né? Os profissionais estão aí para serem consultados. Mas, assim, a gente está alucidando alguma coisa aqui. Eu estou em casa com um idoso que está enfrentando um problema parecido. Quais são as características de problemas ali que você indica, que você fala, olha, você deve procurar um fonoaudiólogo? Relacionados à deglutição. À deglutição. Então, às vezes, o idoso está com dificuldade de engolir, ele não está comendo. Às vezes, ali, a parte sensorial dele é o cheiro, é o sabor. Porque tudo isso, às vezes, diminui. Às vezes, é um idoso que teve, enfrentou um problema, um AVC, que está com um problema neurológico, tá? Então, tudo isso é fundamental, tá? Quando o idoso apresentar qualquer alteração, né? Que seja, vai comer, engasga, tá? Uma avaliação fonoaudiológica, tá? Olha só. Para que veja, né? O que está acontecendo, né? Eu falo assim, que a fonoaudiologia, ela é a parte funcional, tá? Agora, o médico, ele deve estar sempre procurado quando houver qualquer sinal, qualquer sintoma, qualquer sintoma de doença no corpo. Então, o médico deve ser procurado. Muito importante. Porque a saúde clínica é fundamental, né? Com certeza. Essa avaliação médica também é fundamental, né? Para o idoso, para a saúde do idoso. Sim. Eu teria aqui tantas e tantas dúvidas para que fossem sanadas por você. A gente já está no finalzinho aqui do nosso programa Mulheres de hoje. Mas ainda dentro disso tudo que a gente está conversando, eu gostaria que você nos contasse qual é a importância do trabalho, do seu trabalho como fonoaudióloga no tratamento de problemas relacionados à audição, ou melhor, à perda da audição. Olha, a fonoaudiologia, gente, a fonoaudiologia está aí presente, né? É uma das áreas, que é a audiologia, que cuida dessa parte auditiva. Primeira coisa, se você tiver algum sintoma de uma perda de audição, ou uma infecção auditiva, alguma coisa, eu aconselho procurar primeiramente um otorrino. O médico otorrino que vai estar avaliando o seu ouvido clinicamente, vai vendo como que está, se não tem nenhuma infecção, como que está a sua saúde auditiva, clinicamente falando. E depois a fonoaudióloga, sim, ela entra nesse processo. Porque para você desvendar, digamos assim, como que está a sua audição, se o grau de perda, é necessário que você faça exames específicos, né? Não dá para saber disso em casa. Não, não. Então, nós temos a audiometria, nós temos a imitansiometria, temos o Bera, que é para criança que não consegue fazer audiometria convencional. Então, a gente tem, e isso, o otorrino vai estar indicando o tipo de exame que ele gostaria que fosse feito para investigar o que está acontecendo na audição da pessoa. E para quem já teve alguma perda auditiva com tratamento específico, é possível restabelecer essa audição quase que completa ou não? Não. A audição, se for uma perda neurosensorial, que a gente disse que é o ouvido interno, não tem. Se você perdeu, você não vai restabelecer. Existem vários tipos de perda. Sim. A perda missa, que envolve a neurosensorial e a condutiva junto, e a perda condutiva. Então, são os tipos de perda que pode ocorrer. E aí, o otorrino é fundamental para cuidar também dessa parte auditiva, principalmente se for uma perda condutiva, que geralmente vem por infecção, por otite. Então, tem que ter um tratamento. Entendi. E aí, a fonoaudióloga detectou que tem a perda de audição? Vamos buscar alternativas. Aí seria o quê? Um aparelho auditivo para essa pessoa voltar a ouvir e se socializar. Preservar ali, né? E preservar e se socializar novamente. Por quê? Porque, geralmente, quando a pessoa tem perda auditiva, há isolamento social, gera uma série de conflitos. Há muito sofrimento envolvido. Muito sofrimento. E pode entrar até em depressão. Por quê? Porque a pessoa não consegue acompanhar uma conversação. Ela não entrosa. Ela vai se sentindo frustrada. Ela não entrosa no meio. Por quê? Porque ela não entende. Ela não está ouvindo. Olha só que interessante. Então, assim, sucintamente, né? Porque se eu fosse falar disso, eu falava assim... Nós vamos ficar até 10 da manhã aqui. Sem dúvida. Sem dúvida. Nós ficaremos aqui bem, ó, o tempo todo. Para mim, seria um prazer. Então, aí, o aparelho auditivo entra e vai ajudar. Essa criança vai devolver esse prazer da pessoa ouvir novamente. Aí, o fonoaudiólogo que faz essa adaptação. Então, para a gente fechar aqui, quais os cuidados que nós devemos ter ao longo da nossa vida? Ao longo da nossa vida, né? Desde sempre. Vamos corrigir aí, né? Ao longo da nossa vida para evitarmos problemas auditivos. Uma coisa que eu tenho vários, né? Que eu falo assim... Que um das coisas que eu falo é a questão do fone de ouvido. Tá? Não esse fone externo, né? Mas o que é que acontece? Principalmente a juventude, né? Usa muito aquele fone pequenininho, que é introduzido lá dentro do canal auditivo. O que é que isso causa? Às vezes, põe aquele som bem alto, né? Bem alto. Então, o que que vai acontecer? Ele vai... Esse som alto, ele vai destruindo as células do audição. Né? É como se você também pegasse um peso bem grande. Gente, dá licença, que ela tem um gole de água. Claro, fique à vontade. Nós estamos acompanhando aqui todas as explicações possíveis, né? Porque eu confesso que eu vou deixar de fazer aí algumas perguntas para ela. Kelma Costa, fonoaudióloga. Ela tem 30 anos de profissão. Atende na Clínica São Rafael, aqui em Piuí. Faz um trabalho maravilhoso também, junto à Prefeitura Municipal da Cidade Carinho. Já deixei o contato. Daqui a pouco eu vou repetir o telefone dela. E ela que está trazendo para a gente tantos ensinamentos essa manhã. Nosso programa Mulheres. E por favor, pode continuar. Tá. Então, essa questão do fono de ouvido, ele prejudica. Tipo, som alto. Evitar, né? Evitar. A gente, quando é jovem, quer dizer, somos jovens até hoje, né? Sem dúvida. Quando éramos mais jovens, né, Simone? Às vezes a gente vai, vai em boate, som muito alto. Então, tudo isso faz mal para a audição. Às vezes a pessoa nada, não usa protetor, entra água no ouvido, dá uma infecção. Então, são várias coisas, são cuidados básicos, mas fundamentais. Que fazem diferença. Alimentos, como eu disse para você, o café, açúcar, né? Que faz mal para a audição. E uma vez que você perdeu, a tendência é você perder mais. E não volta, né? E não volta, não tem como. Você voltar com a audição. Aí, infelizmente, né? Dependendo da perda, é um aparelhinho auditivo para estar... Então, realmente a dica é cuidar, né? Cuidar. Cuidar para ter. E precisando consultar sempre um profissional. Exatamente, o profissional especializado, né? Que vai dar ali as dicas e vai orientar o tratamento a ser seguido, né? A conduta a ser tomada. Gente, como foi bom, né? Como ela trouxe aí tanta lucidez para a gente. E eu estou aqui, cheia de dúvidas. Tem algumas perguntas que eu vou te encaminhar depois, para que você possa responder para nós. Vou responder com o maior carinho, o maior prazer. Nossa, eu agradeço muitíssimo a sua disponibilidade mais uma vez. A sua gentileza de estar aqui comigo nesta manhã de sábado. E compartilhando conosco da sua competência profissional, mas também desse coração maravilhoso que você carrega dentro do peito. Muito obrigada. Trazendo essa luz.